Uma biblioteca JavaScript que vai criar um modal bastante leve, configurável e com uma preocupação com acessibilidade. Quer saber de uma maneira muito fácil, talvez a mais fácil que você já viu, de criar endpoints de dados mocados? E uma ferramenta de acessibilidade que vai checar contraste entre o texto e o background. Tudo isso agora no DPW Expo. MicroModal.js é uma biblioteca para modais leve, configurável e bastante preocupada com acessibilidade. Clicando para ver um exemplo, perceba que o botão fechar já tem o foco. Apertando o tab, o foco fica somente dentro do próprio modal. Clicando no X, o modal é fechado e também com ESC. Aqui, a evidência de algumas interações que a biblioteca proporciona. Sua instalação é bastante simples, podendo ser feita através de NPM, Yarn ou pelo bom e velho CDN. Para seu uso, é necessária uma marcação pré-determinada. Mas nada difícil, coisa simples. Na página, é possível ver para que serve cada pedacinho daquela marcação. A partir daí, use da maneira que melhor se adequa ao seu projeto. Indicamos, claro, módulos de JavaScript moderno, mas fica ao critério do que o seu projeto demanda. Algo que vocês já sabem é de nossa preferência pessoal e também muito prático, é o controle do que se pode fazer através de data-atributos. E a partir daí, só iniciar. Colocando aqui mais um exemplo, muito simples e bastante eficiente. Mais abaixo, é possível ver outras configurações para um ajuste fino. E esse é o MicroModalJS. Uma biblioteca para modal muito leve e com aquele olho, aquela preocupação em acessibilidade. Mock API é uma daquelas bibliotecas em que o próprio nome já diz tudo. Ela serve para criar APIs para dados mocados para serem usados como você achar melhor como o seu projeto demandar. Inicialmente, é preciso criar uma conta. Você pode usar o seu próprio e-mail ou fazer uma autenticação com o GitHub ou Google. Já temos aqui uma conta, então vamos entrar com o Google e aqui já estamos logados. Pode ver que temos o nosso menu de usuário e o Mock API tem uma interface bem simples. Para começar, é preciso criar um projeto. Aqui ele faz uma sugestão de nome, vamos aceitar, e também um prefixo de API. Para o exemplo, vamos usar esse mesmo. A partir daí, você já tem o seu endpoint customizado. É essa a API, mas os endpoints que você vai criar. Os resources. Vamos criar, por exemplo, um resource users. Perceba que à medida que vamos digitando, ali embaixo se altera. Com isso, ele já cria os principais pontos, os principais endpoints necessários. Embaixo são as informações, os dados que efetivamente retornarão, tendo a possibilidade também de personalizá-los. Criar mais. As opções são várias, inclusive com Faker.js. Aqui é possível pré-determinar um número de registros que dali retornarão. E a partir daí, é só fazer o acesso à URL. Vamos então acessar aqui, buscando o recurso Users. Como esperado, aí está. Um ótimo retorno com o número total de usuários pré-determinados. Caso coloquemos Users barra ID, como na própria tela de criação fomos instruídos, ele retornará somente as informações daquele ID. Por exemplo, ID 2. Aqui está, ID 2, data de criação, nome, inclusive avatar, e o campo que colocamos. Então, aqui é possível, através do mock API, criar uma infinidade de endpoints que auxiliarão, com certeza, em diversos aspectos do desenvolvimento. O Color Review é uma daquelas ferramentas de acessibilidade que com certeza você deve ter na manga. Ele serve para dar o feedback se as cores de fundo e de texto escolhidas são realmente boas no contraste, se elas passam nos testes e nas guidelines de acessibilidade. Aqui é um textinho em que você pode conferir um pouco mais de informações, e este será o texto de exemplo. Clicando na cor de frente, Foreground, é possível escolher a cor desejada, e, como é possível anotar nessas três linhas, elas representam um ponto de corte, chamaremos assim, para cada uma das graduações, A, duplo A e triplo A. Mexendo aqui por elas, pode ver que o teste começa a falhar à medida que vamos extrapolando esses limites. Aquele texto ali embaixo, com mais explicações sobre acessibilidade, vai se alterando conforme mexemos na cor de frente e de fundo. Mexendo na cor de fundo, a mesma coisa. Temos os pontos de corte e de que maneira eles interagem com a cor do texto. Mais uma vez, é possível ver o resultado, ficou interessante, e esse uso tão simples e tão direto é o que o Color Review proporciona. Como bônus, é possível dar um flip, é possível alternar entre cor de frente e de fundo, para fazer novos testes, consultar e imputar dados em diversos tipos de cores, e até compartilhar o seu teste, através desse link gerado automaticamente, de maneira muito fácil. Mais para baixo, é possível colocar uma cor aleatória, só para iniciar alguns testes, coisas assim. E, para aqueles que gostam, a possibilidade de baixar um aplicativo desktop para usar mais livremente. Então, esse é o Color Review, uma ferramenta de acessibilidade para checar o contraste entre cor de fundo e texto que você, com certeza, vai querer ter nos seus favoritos. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje.